Vamos a música romântica, vai lá Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar Me deixou num beijo sem saída Tô indo embora agora, por favor não entora Por quê? Porque o homem não chora Tô indo embora agora, a mamãe já está lá fora Porque o homem não chora O homem não chora Chora, chora Chora por mais É ou não é? Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar E me deixou num beijo sem saída Tô indo embora agora, por favor não entora Tô indo embora agora, por favor não entora Você que machucou meu coração e me fez chorar Você que machucou meu coração e me fez chorar Você que machucou meu coração e me fez chorar Sempre a culpada desse amor se acabar Tô..." Você que machucou meu coração e me fez chorar Você que machucou meu coração e me fez chorar Porquê? Porque o homem não chora Estou indo embora agora A alma já está lá fora Porquê? Porque o homem não chora O destino precisa A intenção é no canto Que vim a fazer demais por você Você diz que não precisa A cada vez me canto Uma canção a mais pra você Como é que é? Mas tem que ser assim Pra ser de coração Um dia não precisa Lutar, lutar, lutar Tem que ser assim Pra ser do coração Um dia não precisa Lutar, 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 lutar Lutar, 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 lutar E agora vem com a vida Agora vem com o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Um dia não precisa Um dia não precisa Lutar, 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 lutar A gente se amar A gente se amar Lutar, 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 lutar E agora vem com o sonho E agora vem com o sonho Já que ser assim Você de coração Um dia não precisa Lutar, 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 lutar E agora vem com o sonho Um dia não precisa Lutar, lutar, lutar Não tem que ser assim Pra ser do coração Um dia não precisa Lutar, lutar, lutar Lutar, lutar, lutar Já fiz um comentário com a amiga toda do Ars. Ah, a Rita. Eu não sabia como comentavam aos baixos contigo, porque é lá que a dizem tu me direto. Estou bem a falar-me. Mas tu estávamos no direto assim aonde? Sim. Ok. Então pá. Ah. Mas vou ficar maluco. Estou aí maluco. Olha tia, vai comprar o bordo d'água para ver se chove. Não. Oh tia, tu já és uma mulher moderna, já vês isso no iPhone. Vamo lá meus amigos, mais uma. E esta agora diz assim. Será que está pensando em mim? Não. Ah. Eu acho que sim. Vamo lá. Estou só vivo aqui. Estou só vivo aqui. Estou só vivo aqui. Mais uma hora querido. Estou só vivo aqui. Algo que está vivo. Não sei onde estou. Que será alguém que chora É bem assim que eu estou Oh, se está em mim Me beijo em cada rosto E só no meu olhar A luz do meu pensar A me deixar de louco Tudo será que está pensando em mim Sentir o que eu sinto Será que chora para no mim O ouvido que eu grito Será que está pensando em mim Sentir o que eu sinto Será que chora para no mim O ouvido que eu grito Estou sozinho aqui Sentir o que eu sinto Sentir o que eu sinto Eu sei onde estou Carente desse amor É um momento de saudade O ouvido está em mim Me beijo em cada rosto E só no meu olhar O ouvido que eu grito Será que chora para no mim Será que está pensando em mim Sentir o que eu sinto Será que está pensando em mim Será que chora para no mim O ouvido que eu grito O ouvido que eu sinto 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 Será que está pensando em mim? Sentindo o que sinto Será que está agora para dormir? Ouvi o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que sinto Será que está pensando em mim? Ouvi o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Ah, não sei dizer isso Boa tarde, é? Boa tarde Já estou aqui a ter lições de francês e de alemão Vejam lá Boa tarde 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 Matias Borges Matias Borges Eu tenho muitos vídeos na internet, no YouTube e também aqui no Facebook onde estou a tocar só acordeão tradicional sem ser acordeão eletrónico Portanto fica aqui o convite para poder ir lá visitar, está bem? Na minha página do YouTube ou então aqui no Facebook também há muitos vídeos É só uma questão de procurar, está bem? Olá! 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 Amém. 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 Vem o mar e a luz E lá na montanha Vem já a cruz E no coração Vem com Jesus Veja-me o que é a velha idade Eu sei o que é que esta música significa para ti Por isso vale que o vejo em luz apertado Também com um abraço, claro Subi à montanha Vem com Jesus E que vem na mão Vem lá na montanha Vem lá na montanha Vem já a cruz E no coração Vem com Jesus Vem com Jesus Vem com Jesus Obrigado, olá Belita, um beijinho muito grande para ti Eu sei que esta música é muito especial para ti Eu quero-te agradecer também ao longo deste tempo Que sempre me apoiaste Eu toco muito ali na zona do Perceirão E tu foste a primeira pessoa que me contrataste ali para aquela zona Por isso eu devo-te muitos favores Um beijinho muito grande Obrigado pela tua amizade E agora chegou a altura de bebermos uma sangria E agora Veja que fizeram linda Olá, Zívia Amor correu Ai, eu adoro este lugar Com um amigo para disputar Amor, filho da bola Aqui Somos todos um fúdio mal E se a vida a triste algo há A sacria cura Amor, bem mesmo assim como hoje Amor, bem sim, porque em Deus Somos bem-vindos Aqui E andamos desta loucura Perdidos nesta mistura Do canso e pinto Vamo lá Vem, garçom Lá de caça cria Vem, doce e fria Lá de caça cria Oh, garçom Vem, garçom Lá de caça cria Vamos pintar Até o parque chá Agora vem aqui, vamos lá Ei garçom, a caça é minha Vem doce e fria A caça é minha, oh garçom Ei garçom, deixa eu vir Vamos gritar Até o parque chá Oh Belita, lembras-te quando fazias aquelas arroz doces? Uau Também gosta de uma sangria? Ah, eu gosto de sangria Ah, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Como o tempo vou lá Ah, pois, vou no mundo e está a gostar E tanto é que vou cantar A vermos por uma lua Vem, vem mesmo assim como és Vem um e cinco meses Somos bem-vindos Aqui Andamos desde a lua Com Deus, desde a mistura Todo o seu inimigo Vem dação, a caça é minha Vem doce e fria A caça é minha, oh garçom Vem dação, mais sangria Vamos ficar Até o parque chá Ah, eu adoro este lugar Com amigos a despedar Com amigos a despedar Com a vida boa Com amigos a despedir Com os bebês, somidos bem-vindos Com a vida boa Então é que Ah, eu adoro A casa me ouve som Em dação e na chantria Vamos pintar até o lado chá Quem sou eu, quem sou eu André Guerreiro abre o meu garrafal O braço preto pronto E agora para a Suíça, Natália Veja que grande, bem está, está a melhor? Vai, vitamina B, vai Vem ação da caça fria Vem doce fria Na caçantilha ou nação Vem ação e na chantria Vamos ficar Até o lado chá Da caçantilha, da caçantilha Ora, meus amigos, e agora chegou uma hora que vamos aqui fazer uma terapia Alguém está aí com alguma dorzinha? Alguma dorzinha? Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali É... Sabem o que é que é isso? É falta de vitamina D D Só se pode tomar a vitamina D Se não for D, eu não quero Vamos lá então a esta Uma pequena brincadeira, vá pessoal Toda a gente ia dançar Este é para o meu amigo, alguém vir parafado Ele está a precisar de vitamina D Ele lá inveja Mas tem trabalhado muuuito Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de dieta, eu vou morrer Eu já disse que o cheiro é beperal Eu estou franquinha, estou mesmo a passar mal Eu já tomei, fui com minha ansiedade Tomei a ser, também não adiantou Diz amorzinho, não vou sobreviver Ela logo não conseguiu, só falta de mar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de dieta, eu vou morrer Eu já disse que o cheiro é beperal Eu estou franquinha, desprevindo a passar mal Eu já tomei, fui com minha ansiedade Tomei a ser, também não adiantou Diz amorzinho, não vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta de mar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Manu Pessoal, se vocês querem uma festa animada na Suíça Contratem o Manu, o Manu é que é Babalho Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de dieta, eu vou morrer Eu já me sinto, o cheiro é beperal Eu estou franquinha, desprevindo a passar mal Eu já tomei, vitamina sai a ver Tomei a ser, também não adiantou Meu amorzinho, o moço de viver Ela logo respondeu, só falta de mar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Vamos lá só Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Passa o brulho! Aqui com falta de vitamina D. Eu também. Eu não disse nenhum palavrão. Não, não. Não, não disse nenhum palavrão. Eu não disse nenhum palavrão. F. Ai, quem me dera ter outra vez 20 anos. Acho que veio o novo acordeonista. Ai, ai, é assim. A falta da vitamina D, a gente às vezes ficamos tristes e choramos, não é? Por isso, chora não, bebê. Não chora não. Vamos lá. Vamos lá. Uau. Uau. Música Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama Mas também não vale a pena Eu sei que não é atrás De quem não nos dá valor Eu sei que a gente não anda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só me faz chover Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só me faz chover André, tenho mais nota nova para te contar Gripigote Gripigote Não é não Esquecer alguém que a gente ama Ou não Mas também não vale a pena Não é não 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 Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Pensou que vai chover Pensou que vai chover Eu sei que a gente não anda no coração Quando a gente está apaixonado Eu sei que a gente não anda no coração Chora não bebê 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 Esse cara não te ama Ele só me faz chover Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só me faz chover Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz chover Não chora não, bebê Não chora não Obrigado Menina Vanessa, não é para estar no curso A aprender a ser cabeleireira Que é claro, fazer no Facebook Diga, diga Boa, boa, obrigado Quem diria a todos Lilita, quando a Vanessa abrir o salão Vamos lá experimentar os cortes dela Os Caracóis, aqui Só se for aqui, olha Não chora não, bebê Não chora não, bebê Agora o salão, então vamos lá Mais uma E agora traidor Aprendi a você Que insistiria nesse erro Que era conservador Queria me dar Meus razões pra te amar Como sempre Mas amor ao teu adeus Todos os filhos somos meus E aquela criadora Que amor me quer mais Eu alto os braços me envolvi Nossas histórias já esqueci Quando a gente não pude O amor me cair Vai Vai Deve a mente olhar pra ela E cuidar de mim Por toda a vida ajudar Meu perto Sempre Vai Dizer a ela E quiser saber Você vai trair Você vai sentir O horário Você vai ter Eu não adoro-lhes pra te amar, vou ter daimor Mas agora, oh teu adeus, todo o fim dos sonhos meus E aquela criatura que te amou, eu te quero amar Hoje está subindo ao rio, nossas olhas já esqueci Eu não acredito que não foi, não foi, não foi, não foi, não foi Vai, inteiramente olhar pra ela, renar de mim Toda a fila que tá me encantando, eu sei que vai E será ela que nessa vez você vai trair, você vai sentir Eu pedia a você, pedia a viver, era bom, o seu amor Queria me dar razões pra te amar, vou ter daimor Mas agora eu tenho ali Eu te pôs o fim, eu sou os meus E aquela criadora que te amou, não te quer mais Eu ouço os braços pra morrer Nossa história já esqueci Agora a gente não foi, não foi o fim de mais Vamos lá! Vamos lá, vai Eu tenho a vida e olhar pra ela e terminar de mim Por toda a vida, já dá meu tempo, eu sei que vai E ser ela que essa vez já se vai pra mim Você vai sentir Eu tenho a vida e olhar pra ela e terminar de mim Por toda a vida, já dá meu tempo, eu sei que vai E ser ela que dessa vez já se vai pra mim Você vai sentir E ter a vida e olhar pra ela e terminar de mim Por toda a vida, já dá meu tempo, eu sei que vai E ser ela que dessa vez já se vai pra mim Você vai sentir A óculos quem diria a vocês Boa! 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 Obrigado. 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 Oh, Daniela, eu também estou a trabalhar. São nós dois comprísimos Todos os nossos beijos São nós dois é que sofrimos A procurar os desejos Vamos viver o presente Tal e qual a vida nos dá O que reserva o futuro Só do chá O que será Abraça O que será Salveja Encosta O teu O teu O teu O teu Esquece Que vai Amém. 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 Que horas chora? Quatro e cinco? La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Puxava-se de cigano Para andar na caramba Com os meus filhos ao lado Vivei cantando Cantei e sempre dançando E se que também o aluno Como a liga-dia Vivei cantando Cantei e sempre dançando E se que também o aluno Como a liga-dia Se o cigano é ser loucado Quero ser fiado e ser dudado É ser leio e sentir-me Ai, é que ensina Pesina é uma canadeira Que dá-lhe feio e feio Para ganhar a sua vida Ai, é que ensina Pesina é uma canadeira Que dá-lhe feio e feio e feio Para ganhar a sua vida Vamos lá, maquete! Olé, olé Eu gostava de ser cigano 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 Olé, olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu venho sempre dançando, e sempre também o mundo, o mundo é pequenininho, vamos lá! 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 Todas as flores, em várias idades, e muitos amores, Com uvas até, fervam com o piquê, com outras apenas, o piquê. Já tive mulheres, com viva, com viva, com viva, com viva, com viva. Casada, carente, solteira e pedreira, já tive um dozeira e até meredrins. Mulheres, cabeças, civil e livradas, mulheres, confusas, cegueiros de paz. Mas nenhuma delas, o Deus, estou feliz, não posso ser demais. Saburei, em todas as mulheres, a felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade. Foi conversando bem, mas tudo isso é bem. Você é o sol, a minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo o que eu vi, eu sonhei pra mim. Tia Dina Já tive mulheres, em todas as cores, em várias idades, e muitos amores, Com uvas até, fervam com o piquê, com outras apenas, o piquê. Já tive mulheres, em todas as águas, até meredrins. Já de um dia eu sei lá que a pele é fria Mulheres cabeças desequilibradas Mulheres confusas de guerra e paz Mas nenhuma delas me deixou feliz Eu posso ser de paz Procurei em todas as mulheres A felicidade, mas eu não encontrei Quem nasce a rage Vai começando o reino, achando o meu fim Você é o sol da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É o meu primeiro dia, eu sonhei pra mim Mulheres cabeças desequilibradas Mulheres confusas de guerra e paz Mas nenhuma delas me deixou feliz Com você demais Procurei em todas as mulheres A felicidade, mas eu não encontrei Quem nasce a rage Começando o reino, achando o teu fim Você é o sol da minha vida, minha coragem Você não é mentira, você é verdade É tudo que tu me soubeu pra mim É tudo que tu me soubeu pra mim Procurei em todas as mulheres Procurei em todas as mulheres A felicidade, mas eu não encontrei Quem nasce a rage Foi começando o reino, achando o teu fim Você é o sol da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que eu vi, eu sonhei pra mim Sonhei pra mim Uau! Uau! Bom dia, se pique com a barra! 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 Bom dia, se pique! Bom dia, se pique com a barra! 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 Bom dia, se pique com a barra!